Oi, cara de boi! Hoje é meu aniversário! E eu estou de Pirate Boy! Sim, exatamente hoje, se deu tudo certo e eu consegui postar esse vídeo na quarta-feira, dia 29 de maio, hoje é meu aniversário e eu passei o dia inteiro editando esse vídeo pra você ver no dia! E você tá vendo ele? Porque eu comecei o meu aniversário na segunda-feira e estou gravando nesse momento na terça-feira, vou comemorar com meus amigos hoje e passar o dia 29 específico do meu aniversário editando o dia todo pra conseguir postar esse vídeo pra vocês na hora. Olha só que amor, não é? Que dedicação! Eu passei aqui um serum de acne porque eu comi meio mal essa última semana, então me apareceu espinhas. E pra mim é assim, a alimentação, cara, se eu pegar, eu gosto muito de amendoim, sabe? Isso é muito triste porque se eu pegar um pacotinho de amendoim e comer ele, e antes eu abrir os pacotão, cara, é certeza que o meu rosto vai encher de espinha. Então, hoje em dia, ai, por que você tenta se alimentar saudável? Porque você vai percebendo que você não tem escolha. Eu não sei se é a idade também, o fato de estar fazendo aniversário, mas hoje eu sinto muito mais. Eu sei que comida que eu como que vai me deixar com dor no estômago, que comida que eu como que vai prejudicar a minha pele, que comida que eu como que vai me dar sono depois do almoço, sabe? E aí você começa a pesar todas essas coisas. A minha vontade era cortar o açúcar da minha vida, mas é muito mais difícil fazer do que falar. E é claro que eu não vou começar hoje porque é o meu aniversário. E é claro que eu fiz um bolo. E é claro que eu vou mostrar todo o passo a passo dele pra vocês. Mas antes de tudo, pré-aqueça o forno em 180 graus. O meu bolo vai ser com a massa de nozes, que eu amo e acordei morrendo de vontade. Então eu vou pegar 55 gramas de nozes e vou triturar elas. Se você quiser fazer essa receita e você encontrar farinha de nozes, tá pronto. Mas eu não encontrei e fabriquei minha própria farinha, né? Agora em uma tigela eu vou adicionar 3 ovos, 1 xícara de açúcar ou 100 gramas de açúcar. E eu bato tudo até ficar clarinho e cremoso. O que demoraria uma eternidade na mão, então eu fui direto pra batedeira. Então eu adicionei meia xícara de leite. Tá, tá, tá. Eu poderia ter pego um banquinho, mas não seria tão divertido. Vou adicionar 5 colheres de óleo, mas se você não quiser fazer por colheres, é basicamente 1 quarto de uma xícara de óleo. E 160 gramas de trigo na peneira, que ajuda o bolo a ficar aerado e fofinho. E aí eu adicionei minha farinha de nozes trituradas. E gente, que bolo aromático delicioso. Posso até dizer irresistível, né Juliana? E por último, eu coloco 1 colher de sopa bem cheia de fermento e eu misturo devagar com muita delicadeza. Então eu untei duas formas com margarina e trigo e eu jurei que essa massa ia lá pra preencher as duas formas. Olha só que iludida, né? Mas eu não vou nem reclamar, porque antes de começar a fazer esse bolo, eu tava em dúvida entre duas receitas de massa. Então eu aproveitei pra testar uma segunda receita. O começo é igualzinho, são 3 ovos. Só que daí o primeiro ovo que eu fui quebrar tava podre, aí eu fiquei com medo e comecei a quebrar eles separados, né? O que é o que eu deveria fazer sempre? Adicionei 100 gramas de açúcar e bate bem até ficar naquela mesma consistência da outra receita. A diferença dessa aqui é que ela não vai trigo. Eu vou colocar 2 colheres de amido de milho. Misturo bem até ficar homogêneo e adiciono a farinha de nozes. Aqui vamos colocar um pouco mais, são 3 quartos de xícara de nozes e 1 colher de fermento. Misturo bem, mas com delicadeza. E tá pronta a receita, gente, é isso. Por isso que eu escolhi a outra, porque essa aqui me deixou meio tipo, será que isso vai funcionar? E com o pé atrás, eu resolvi colocar 1 quarto de xícara de farinha de amêndoa só pra acalmar meu coração, mas não tem necessidade. Dei aquela batidinha pra tirar a bolha de ar e levei pro forno as duas massas ao mesmo tempo e deixei assando por 25 minutinhos. Pro recheio eu vou usar damasco seco, 150 gramas e vou picar tudo enquadradinho. Eu amo bolo com frutas, mas é um problema porque abacaxi e morango soltam muita água, o que acaba desandando muitos bolos. Mas o damasco ele tem a mesma textura de fruta, é crocante, é gostoso, mas não tem esse problema e fica delicioso. Na panela eu vou colocar os quadradinhos, vou adicionar 1 colher de sopa de açúcar e 1 xícara e meia de água. Embora o damasco seja bem azedinho, ele também tem muito açúcar e por isso 1 colher é o suficiente. Adicionei também 4 cravos pra ele ficar mais aromático e deixei ferver ali em fogo baixo até engrossar o caldo. Separei o caldo do damasco porque eu vou usar ele pra regar o meu bolo depois. Então eu voltei o damasco pra panela e adicionei 1 caixinha de creme de leite, 1 caixinha de leite condensado e 1 colher de trigo. Misturei tudo muito bem antes de ligar o fogo, então liguei o fogo baixo e mexi sempre até ele fazer um ponto de brigadeiro. Deixei esfriar tanto o recheio quanto as massas pra gente trabalhar agora e elas ficaram prontas e as duas deram certo. Eu gostei mais da segunda receita mais forte de nozes e a Ju gostou mais da primeira, então... Foi muito fácil desgrudar elas da forma. E essa sou eu pedindo pra Ju me levantar pra eu pegar o negócio que eu nem usei, mas eu achei que ia usar, tá? E agora eu vou tirar o topinho e as laterais do bolo. Esse aí que eu tô cortando é a nossa primeira receita, repare que ele ficou mais escuro por fora, mas mais claro por dentro e é o que a Ju mais gostou. E o segundo que ficou mais claro por fora, olha que lindo que ele ficou por dentro, eu amei! Foi o meu preferido com certeza. Cortei cada uma das massas em dois discos pra gente ter três camadas de recheio. Na montagem resolvi usar esse prato descartável, o que foi prático, mas dificultou um pouco na hora da cobertura, eu confesso. E a ordem da montagem é um disco, rego ele com a cauda, adiciono um pouco de recheio que ficou nessa textura linda, maravilhosa. E deu certinho, gente, não sobrou recheio e também não faltou, eu tive que ir regulando ali pra não chegar no final e ter que fazer mais recheio. E a cauda também deu na quantidade certinha e foi um dos bolos mais molhadinhos que eu já fiz. Quando eu terminei de regar o último disco, eu cobri tudo com plástico filme. E levei pra geladeira. Agora vamos fazer a cobertura e tô aqui eu mais um ano tentando fazer buttercream. Pra começar eu usei 150 gramas de manteiga, uma xícara e meia de açúcar de confeiteiro, e aí eu coloquei duas xícaras de leite em pó. E aqui foi onde eu errei, porque a receita era meia xícara de leite em pó e eu li duas. E adicionei duas xícaras de leite em pó. E cara, não tinha Cristo que fizesse isso misturar e não virava nem farofa. Tirando o fato de que a manteiga tinha que estar em temperatura ambiente, mas que culpa tenho eu que o ambiente tá em temperatura de geladeira? Então é o que eu pensei, vou pegar uma clara, vou batê-la em neve e vou adicionar nessa massa. Na grande da esperança. Então eu misturei bem e o máximo que eu consegui fazer foi virar uma farofinha bem ralinha. O desespero da gata tava tanto que eu adicionei até um pouco de creme de leite, assim. Tava tipo assim, meu Deus, me ajuda! Nessa hora minha batedeira tava tipo assim, por que eu? Alguém me salva? Então eu fui lá e bati mais uma clara em neve. É isso, se uma não deu, vai que duas dão, né? Então eu misturei, misturei, misturei e... Não deu certo. Ai gente, desisto dessa cobertura. Vou jogar fora? De jeito nenhum. Olhei pra ela, olhou pra mim e eu pensei, tu tem cara de massa de biscoito. Então vamos testar duas coisas aqui. Uma, comprei esse plástico de fazer assados achando que era plástico filme, não uso pra nada. Eu quero ver se ele funciona com papel manteiga, porque não tem papel manteiga. Eu até saí de casa pra comprar chantilly e papel manteiga. Mas eu voltei com chantilly e mais um monte de coisa aleatória e esqueci o papel manteiga, né? Então vamos ver se esse plástico tem uma utilidade na minha vida. Então adicionei bolinhas ali e levei pra assar. Seis minutinhos. Enquanto isso, fui bater o meu chantilly. Ai gente, tão fácil, tão simples. Por que eu não comecei já fazendo isso, sabe? E olha que lindo, pra mim parecem duas rosas brancas. Embora a cobertura não tenha dado certo, ela ficou deliciosa. Então eu coloquei um pouquinho dela no chantilly pra não ficar um gosto super chantilly também, né? Pra gente dar uma incrementada. E no fim das contas, eu amei essa textura. Ficou super firme do jeito que eu queria, bem gostosinha. Então vamos montar esse bolo. Eu vou colocar muito chantilly. Eu vou fazer uma camada bem grossa pra gente conseguir espatular bem, sem arrancar pedaços do bolo. Aí com a espátula eu tiro um pouco do excesso depois. Quero que ele fique com formato de bolo, mas não precisa ficar perfeito. Até porque se eu quisesse que ele ficasse perfeito, eu não ia conseguir deixar ele perfeito. Por enquanto ele vai ficar assim, porque eu vou decorar ele antes de ir pra festa amanhã. Tirei minha tentativa de cobertura do forno e descobri que essa é a melhor receita de cookie que eu já fiz na minha vida. Sim, virou um cookie. Ele se abriu como um cookie, ele ficou com textura de cookie, ficou muito gostoso. E o plástico funcionou, é! Fiquei tão feliz que o que sobrou ainda, porque ainda tinha cobertura, eu adicionei umas gotas de chocolate e levei pra assar também. Só que aí eu queria ver se a for montada com margarina e trigo funcionaria. E olha só, não funcionou, grudou mesmo. Eu também deixei passar um pouquinho. O que foi legal, porque aí ele ficou bem crocante, igual biscoito mesmo. Hum! Então se você tá sentindo que nada na sua vida dá certo, que tudo que você faz é errado... Pode ser que você seja como essa cobertura, que eu fiz de tudo pra fazer dar certo como cobertura, até perceber que essa é a melhor receita de cookie que eu já tentei. Talvez você só não esteja no lugar certo, ou tentando fazer a coisa certa. É muito louco, porque quando eu era criança e pensava em fazer 30 anos... Cara, era uma loucura, porque eu achava que ia mudar completamente, achava que ia estar com a vida pronta, casada com filhos. E realmente, muita dessas coisas aconteceu, mas eu não sei, eu achava que eu seria outra pessoa. Esses dias eu vi um documentário de uma senhorinha, assim, de 90 anos, falando a mesma coisa. Que, no final das contas, ela é exatamente ela de 20 anos, ela de 10 anos. Eu sinto que esse ano eu me reconectei muito com a minha versão criança, sabe? Eu percebi que muitos dos hobbies, dos caminhos que eu trilhei, eram coisas que a minha Kim criança gostava de fazer desde sempre. Ou até mesmo minhas escolhas de trabalho, ou os meus sonhos, tem muito a ver com a minha Kim criança, sabe? E isso é muito legal. Eu percebo que momentos onde eu não fui assim, eram momentos onde eu estava perdida de mim mesma. Tipo, hoje eu sou muito mais feliz do que eu era quando eu estava adolescente, ou nos meus 20 e poucos anos, sabe? Porque nessa época a gente não tem muita noção de quem a gente é exatamente ainda. A gente está tentando encontrar a nossa tribo, tentando entender do que a gente gosta. É claro que para isso foram todos os tipos de terapia, né? Vamos combinar que é um processo. Mas eu sinto que uma das coisas que mudou realmente na minha vida com o passar do tempo foi uma noção de tempo mesmo, assim, sabe? E o quão é poderoso quando você adquire um hábito ou começa a fazer algo e você se mantém fazendo essa mesma coisa por um período suficiente de tempo, sabe? Então eu não me apresso mais tanto. Eu não tenho tanta pressa de o meu vídeo estar estourando amanhã. Não tem nada que impeça que isso aconteça, tá? Inclusive, sempre estou aqui pedindo para você curtir esse vídeo, para você compartilhar, para você se inscrever, porque isso me ajuda muito. Mas eu tenho noção de que se eu continuar fazendo isso e, ao mesmo tempo, a cada vídeo que eu fizer, eu tentar fazer o melhor vídeo que a minha capacidade no momento consegue fazer, eu sei que eu vou fazer sucesso, sabe? Eu sei que isso vai dar certo de algum jeito ou de outro. Talvez não exatamente do jeito que eu planejei, do que eu imaginei. Porque o universo, ele dá... Ele traz muita surpresa para a gente. Ele abre caminhos que a gente nem espera, sabe? Então eu não me prendo tanto, assim, em ter esse controle, assim, do que vai acontecer com o meu futuro. Porque com as experiências dos anos que eu vivi, eu percebi que, perseverando no meu trabalho, portas se abriram que se eu tivesse imaginado, que se eu tivesse sido rígida, eu teria perdido porque isso estava muito longe do que eu era capaz de imaginar. Então, quando eu penso no meu futuro e penso assim, olha, o que eu posso escolher da minha vida agora é ser perseverante com o que eu faço, é fazer o meu melhor e ponto. E é abrir os olhos para as oportunidades que me forem surgindo, eu sei que eu vou ser surpreendida, sabe? Que o futuro vai ser maravilhoso. Então, eu sigo tranquila, sigo perseverante, sigo resiliente. E quando começa a me dar algum tipo de ansiedade, de, meu Deus, será que vai dar certo? Porque isso acontece, sabe? Eu acho que ninguém está imune a ter esse tipo de sentimento, sabe? A gente não controla tanto essas coisas. Mas quando eles vêm, eu facilmente consigo falar assim, não, nenhuma folha cai da árvore se não for vontade de Deus, do universo, seja lá do que a gente chame. Sempre a mesma coisa, no final das contas, né? É uma maneira de viver, assim, de ver o mundo que traz muita tranquilidade, assim. Então, porque eu comecei a falar disso, eu não lembro. Vamos começar a fazer esse olho, então, nessa maquiagem? Eu não vou fazer nada muito complexo hoje. Eu tenho uma referência aqui. Acho que eu vou ficar nessa vibe do vermelhinho, pra combinar com o meu cabelo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar um corretivo aqui na parte da pálpebra, pra pegar a sombra. Corretivo caseiro, que eu fiz no último kit de maquiagem. E eu tô concentrando mais aqui na dobrinha, que é onde eu vou passar mais sombra, né? Eu não vou fazer uma sombra muito grande, ela vai ser bem marcadinha, assim, ó. Vamos numa palitinha bem básica aqui, Essentials, da Vult. Eu vou usar essas cores, a cor de vinho aqui da ponta, a cor vinho da ponta, e esse nudezinho daqui. Vamos começar com um pincel bem fininho, bem preciso, assim, só que ele é macio. E eu vou fazer uma linhazinha aqui, eu marcando, e eu vou definir, não desde a ponta aqui, tá vendo? Que eu tenho um espacinho. Vou definir a minha pálpebra aqui. Reparem que eu não tô arrastando ele inteiro. ou eu encosto e dou uma leve arrastada, encosto e dou uma leve arrastada pro lado. Mas é bem suave, porque eu não quero nem abrir e nem marcar. Eu vou tirando, sabe? Agora eu vou fazer o outro lado pra tentar fazer ficar igual, né? I don't know about you, but I'm feeling 22. 22. Olha, igual, igual nem os olhos são, né? Então, eu vou me dar pra satisfeita, porque estou tentando espantar um pouquinho do perfeccionismo na minha vida, porque a gente acha que perfeccionismo é uma qualidade, mas tem uma diferença muito grande entre você querer fazer as coisas bem feitas e se dedicar, e você ser perfeccionista. Perfeccionismo é um defeito, tá? Muita gente fala nas entrevistas de emprego, ai, qual que é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Gente, perfeccionista, tá ligado? Com você não conseguir cumprir com as suas tarefas, com você ficar travadão, sabe? Sou perfeccionista demais pra fazer maquiagem, então se a maquiagem não fica perfeita, eu nem faço. E aí você acaba desenvolvendo um medo muito grande de falhar, de errar. E a maquiagem, ela é muito isso, sabe? Eu sempre falei isso. Cara, qual que é o problema de você tentar fazer uma maquiagem? É a coisa mais simples de você tentar fazer na sua vida. Tipo, não de acertar, sabe? Mas literalmente de fazer, porque se você errar, você vai lá e pega um demaquilante, um sabão e lava, sabe? Você fica bom na maquiagem depois que você tenta um milhão de vezes e quando você pratica muito e se você para de praticar também, você perde um pouquinho do quanto você é bom, sabe? E depois você volta. Agora eu vou pegar um pincel mais gordinho e eu vou passar bem em cima aqui, ó, pra eu criar um degradê. Tá vendo? Ele não é tão cheinho, mas ele é um pouquinho. Ah, nossa, eu pra aprender a maquiar, eu fazia umas maquiagens pra fazer janta, sabe? Me maquiava pra zoar, assim, pegava uma tarde num domingo, assim, sentava na frente do espelho e me maquiava. E maquiava todo mundo que eu visse na minha frente. Maquiava minha mãe, meu pai, meu irmão. Gente do céu. Desde quando esse vídeo tá pausado? Ai, não acredito. Tudo que eu falei, perdi. Eu... Olha, reparem que eu até avancei na maquiagem aqui e eu tive o maior papo filosófico com vocês da história desse canal. Eu falei tanta coisa! Eu falei sobre o universo, sobre descobertas científicas do fundo do oceano. Nem me lembro mais o que de coisa aleatória que eu falei, mas foi tipo uma conversa cabeça, assim, sabe? E aí eu vi... E aí a câmera não tava gravando. Não era pra acontecer. Agora eu não quero mais falar mais nada. Now the world don't move. Bom, basicamente, eu peguei e fiz o cantinho aqui. Agora, eu tava pensando se eu ia fazer algum delineado. Só que se eu fosse fazer um delineado, eu ia querer fazer ele marrom. Marrom, eu tenho um lápis. Eu tenho um lápis da Maqui muito legal. Ele não é bom pra esfumar, porque ele é super firme, sabe? Ai, achei! E ele é marrom, então eu vou puxar ele aqui e vou tentar... Olha. Olha que já entortei aqui. Olha! Ah, gostei desse delineado aqui. Hum, agora vamos tentar fazer igual do outro lado, né? Meu Deus! O que que... Vocês tão vendo o que aconteceu? Virou... Ficou uma merda! Meu Deus! Olha, esse aqui ficou tão lindo! Ou será que eu tô meio cega e tô achando que tá lindo e não tá tão lindo? Mas esse aqui eu vejo que ficou ruim. Mas... Que coisa! Tá ótimo agora. Vamos tentar de novo. Eu não sei o que aconteceu comigo, sabe? Antes eu era muito mais perfeccionista pra fazer maquiagem e era tipo, nossa, tem que ficar perfeito! Mas eu acho que foi ter trabalhado um tempo com tatuagem, como tatuadora nos últimos dois anos. Mudou muito minha perspectiva, sabe? Em relação à maquiagem. Porque a tatuagem, sim, não pode errar. A tatuagem é aquilo. Você errou no traço. Já era. Então era um nível de concentração, assim, coisa de outro mundo, assim, sabe? Você nem percebia o tempo passando. Eu me concentrava muito, assim, que eu não queria ser responsável por fazer uma tatuagem feia em alguém, né? E aí eu pensava, nossa, eu usava, tipo, até mais atenção, assim, pra fazer maquiagem. Mas a maquiagem se deu ruim, eu lavo? Ah! Qual que é o problema, né? E aí hoje em dia eu sou despreocupada, sabe? Também não gasto tanto do meu tempo e da minha energia maquiando. Calma lá, que eu acho que eu vou ter que passar um corretivo. Tem hora que tem que corrigir, né? Vai ser um acabamento bonito. Ah! Ah, ah, ah! Ah! Aí sim! Aí sim, bacuri! Olha que legal esse pincel. Eu dei presente pra Ju, são varinhas, varinhas do Harry Potter. É horrível de guardar no potinho, assim, sabe? Mas é legal. O problema é que a pontinha desse aqui, ela é redondinha, e é muito difícil fazer a pontinha do delineado aqui. Funcionar, sabe? Que ele vai engrossando. E aí, pessoal? Tá aceitável? Agora eu vou, antes de tudo, colar meus strass. Bem amigos, agora estamos... Bem amigos da Rede Globo. Agora estamos por nós mesmos, porque eu até tinha uma referência da maquiagem que eu queria fazer, que eu não tava nem seguindo ela. mas agora acabou a bateria do meu celular, então é nós por nós mesmo nesse momento, tá? Eu comprei isso aqui, eu até fiz um vídeo que viralizou no Instagram, mostrando isso aqui que geralmente as pessoas compram pra fazer aquelas pinturas de diamante. Só que isso aqui pra colocar strass é outra vida. Você coloca as pedrinhas aqui e aí ele tem um gelzinho que você... E aí você consegue pegar e colar. Gente, isso aqui deixou a minha vida de coladora de strass na pele. Outra coisa, fica a dica. Então eu comprei também na Sheen essa paletinha pra vocês verem o tanto que eu uso de strass, né? Porque já tem umas aqui que tão acabando, que tem vários tamanhos. E o jogo dessa... A ideia dessa nossa maquiagem de hoje é justamente essa da gente combinar tamanhos de strass, isso que vai fazer ficar tão legal. Eles vão parando nessas linhasinhas aqui. Então eu vou pegar a minha cola de cílios, vou passar aqui no dorso da mão e aí primeiro eu vou marcar os lugares onde eu quero fazer pedrinhas. eu quero que fique simétrico, então eu já vou marcar os dois lados e eu não vou fazer muitas bolinhas senão elas começam a secar e não dá tempo de colar. Vou fazer seis. E eu vou começar a colar primeiro as bolinhas grandes, as maiores que eu tenho aqui. Tão vendo, gente? É muito fácil. Antes era uma tortura, eu tinha que fazer isso com a pinça, daí a pinça não grudava, aí eu pegava a ponta de um lápis, passava cola, a cola grudava nele e aí ele não transferia aqui pra pele ou ele ficava cheio de cola e aí ficava meio esbranquiçado, não ficava brilhante. Aí agora, gente, é Kim antes do negocinho de colar strass e Kim pós negocinho de colar strass. Agora eu vou passar cola em outros lugares e vou colar os médios. E agora eu vou passar cola pros pequenininhos. Isso aqui da noite eu vou estar brilhando igual o pisca-pisca no Natal. Aí a questão que fica é será que eu vou colocar cílios postiços? Eu acho que eu vou, né? A ocasião é uma pedia, é dia de celebração. Vou passar máscara de cílios antes de colocar os cílios, assim, eu não preciso passar máscara de cílios em cima dos cílios postiços, o que faz com que eles durem muito mais tempo. Olha a diferença que dá. Eu amo. Putz! Ai, ai, gente. Sabe quando eles falam assim, ai, a criança, ela bota o dedo no forno uma vez, daí queima, ela não vai botar mais? Eu olhei isso aqui e aí eu fiquei, será que o potinho tá fechado? Vou enfiar o dedão dentro e não tava. Ai. Olha, até aqui tô bem satisfeita com a minha maquiagem. Eu vou colocar um pontinho de luz aqui no canto do olho e vou dar uma ajeitada maior na minha sobrancelha porque eu quero passar ela pra cima porque na hora que eu fiz eu não tava enxergando muito bem. Não é que eu tô tendo problema de vista, não, sabe? É porque às vezes eu fico achando que só no retorno que eu tenho aqui do vídeo sendo filmado eu consigo enxergar, mas ninguém consegue. Essa é a verdade. Quando eu era adolescente eu tinha uns 14, 15 anos eu achava demais pessoas que usavam óculos assim, eu achava super sexy. Estudava do lado do oftalmologista que atendia pelo plano. Então toda semana eu tava no oftalmologista falando assim doutor, mas eu queria tanto usar um óculos e aí ele fazia os testes de vista e aí ele botava aquelas letrinhas pequenininhas pra eu testar e falava não, Kimberly mas a sua visão é muito boa. mas por que que você não pede pra sua mãe fazer um óculos sem grau pra você? Eu falava ó, mãe doutor você acha mesmo que minha mãe vai gastar pra fazer óculos sem grau pra mim porque eu acho legal? E aí toda semana eu lá falava não, eu acho que agora minha visão tá ruim mas isso felizmente hoje em dia eu penso cara, cada coisa né? É cada coisa que chega a ser piada É cada coisa que chega a ser piada Eu vou aproveitar e vou trazer um pouquinho aqui pra essa pálpebra que eu não passei sombra nenhuma Ai, que lindo Passa batom vou usar esse aqui da minha amiga VG Eu amo esse nude ele é perfeito pra mim E vou passar um iluminador e finalizamos a maquiagem Aí de cabelo eu não tinha certeza se eu ia fazer um penteado mesmo ou se eu ia só fazer uma finalização no meu cabelito Inclusive o que vocês acharam da cor do meu cabelo? Eu acabei de pintar pro meu aniversário Eu achei que eu conseguia até deixar bem degradê a marcação entre raiz do cabelo que era natural e eu amei essa cor e foi a primeira vez que eu pintei minha sobrancelha também vocês repararam? Enquanto eu vou alisando aqui meu cabelo já que sempre me perguntam que cor que eu uso como que eu faço e tudo mais tá aí pra vocês Eu sempre demoro o máximo possível pra retocar meu cabelo porque depois do corte químico que ele sofreu com o rosa todo cuidado é pouco E dito isso vou começar fazendo algo que não é tão recomendado que é misturar duas marcas de tinta A primeira 6646 da Hidrabene que promete coloração e tratamento e a segunda é a Yellow 666 Vou colocar em um potinho de cerâmica ou vidro 40% da Hidrabene e 60% da Yellow Antes de colocar água oxigenada eu vou misturar bem as tinturas porque na hora que eu coloco água oxigenada ela já começa a agir e se as tintas não estiverem bem misturadas elas vão sim manchar o cabelo Então força nesse muque e mistura bem essa tinta aí mulher Agora sim ficou homogênea eu vou colocar água oxigenada de 20 porque eu não preciso que o meu cabelo abra muito A minha raiz natural vai abrir com facilidade e o comprimento e ponta já estão abertos né Então quando ele estiver bem homogêneo assim bem bonito brilhoso eu vou preparar o meu rosto né eu vou passar gel gel de cabelo normal na testa e nas orelhas pra não manchar ó gelado vou desembarassar o cabelo e dividir ele em partes começo da parte de trás da nuca do meu cabelo primeiro pelas raízes e eu sempre vou massageando bastante eu não economizo em produtos pra ter certeza que cada uma das partes tá coberta por tinta e aí com as mãos mesmo eu venho trazendo a tinta pro comprimento é importante não se enrolar muito na hora de pintar mas também massageia sem dó sabe pra espalhar bem porque a partir do momento que você coloca água oxigenada a tinta já tá agindo e ela tem um período de reação e depois ela para de agir então se você demora uma hora pra pintar o seu cabelo quando você chegar na última mecha ela nem vai funcionar quando eu cheguei na parte da frente a minha tinta já tava acabando e eu tava não é possível que eu vou ter que fazer uma outra mistura e aí pra não correr o risco de ter que fazer outra mistura e ela ficar diferente da primeira e aí o lado um ficar de um jeito o lado dois ficar de outro eu fiz primeiro todas as raízes dos dois lados e quase deu gente foi por tão pouco eu cheguei até a passar o pente pra ver se eu empurrava um pouquinho de tinta pras pontas mas não teve jeito eu tive que fazer mais uma misturinha então eu pintei bem prendi meu cabelo e tive uma ideia vou pintar a sobrancelha eu nunca tinha feito isso antes mas eu achei que ia ficar legal mas eu tava com medo e se caísse minha sobrancelha inteira ai meu Deus será que eu vou fazer? será que eu vou fazer? ih, já fiz agora já era a única coisa que eu pensei nessa hora era eu preciso que todos os pelos das minhas sobrancelhas sejam cobertos de tinta e aí a gente falou assim bom, mas a tinta não vai manchar o seu rosto assim? e você não vai ficar com um sobrancelhão? eu falei ai meu Deus acho que sim porque se manchar a mão vai manchar a cara, né? meu Deus e eu contornei ela bem me lembrou da época que eu fazia a sobrancelha com rena, né? quem nunca? não acredito no que eu fiz eu acredito no que eu fiz eu não acredito no que eu fiz tchanan! olha só apesar de quebrar disso os produtos que eu passei depois de ter pintado o cabelo resolveram muito porque ele tá com brilho que ai meu Deus que me dá muitas esperanças mas foi triste fazer chapinha nele sabe? por causa dos cortezinhos químicos que estão aqui atrás eu até falei pra Ju falei ó Ju, o que você acha de sentar aí atrás e arrancar fiozinho por fiozinho daqui a pouco ela sentou aqui com uma pinça e acreditou que era pra fazer isso ai, ela desocou a minha cara você falou muito convicta ai, ai gente mas eu amei inclusive o meu corte de cabelo aqui ó se tiver alguma parte torta foi a Ju que cortou porque a gente tá assim a gente faz tudo em casa parece que a gente mora na roça e isso é tudo é preguiça de sair de casa eu tenho a impressão que esse lado tá mais comprido ai é totalmente proposital eu coloco atrás da orelha e pronto agora a gente vai fazer um ensaio de fotos também vou gravar um vídeo pro Tik Tok terminar a decoração do meu bolo e vamos para a festa bora fazer a decoração de bolo mais fácil que você vai ver nesse canal eu vou usar a fita de cetim que não é comestível e eu vou fazer vários lacinhos gente, achei que isso seria tão fácil mas tava tão frio que meus dedos não me obedeciam olha, foi sofrido no começo mas depois eu peguei o jeito e consegui fazer vários lacinhos então eu só fui encaixando eles assim na parte do topinho do bolo dando um espacinho mais certinho de cada um e dando uma ajeitadinha assim nas pontas também pra eles caírem bonito acho que é o bolo minimalista mais bonito que eu já fiz depois que filmei fotografei eu tive uma ideia resolvi fazer um caramelo em ponto de quebra e bater ele no triturador eu amo o caramelo e achei que ficou muito bonito e de sabor me falaram que foi a cereja do bolo ou melhor o caramelo do bolo e chegou a hora da festa e pelo segundo ano seguido viemos comemorar no Shinobis que é um bar muito legal eu amo aqui porque é super temático tem muita referência essa sou eu mostrando meu cabelo e minhas sobrancelhas novas né tinha uma fotógrafa do bar só tirando foto da gente e o mais legal é que é super interativo eu tenho vários jogos e eu mencionei a melhor parte tem Carol a noite cai pro morro e o desce e aquece e o du pode estar lá e eu aqui parabéns pra você chegou a hora finalmente de cortar o bolo eu tava muito ansiosa por essa parte eu amo ver as camadinhas montadas assim ai fica tão lindo ai ficou muito bom esse bolo um dos melhores que eu já fiz ele ficou molhadinho ficou muito diferente e todo mundo amou gente tava tão bom que eu até esqueci de reagir mas tudo bem porque vocês podem ver a reação dos meus convidados olha só muito bom mas a festa só tá começando eu não tenho nem voz gente eu amei espero que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto eu amei fazer ele e agora acabou eu vou pra casa dormir que já estou cansada foi bastante coisa nesse vídeo né porque amanhã no dia do meu aniversário eu vou passar o dia inteiro editando pra postar esse vídeo pra vocês é isso um beijo e até a semana que vem tchau até a semana que vem Somos então, gonna be your face Yeah! Essa faria é a duressa, hein? Dividida entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você, como a meca, sempre volta E o seu jardim sabeu Não sei dizer o que mudou Essa faria é a duressa, irmão Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo bem, mas morreu Formanetas sempre voltam E o seu jardim sou eu E o seu jardim sou eu É verdade, foi o que eu vim A década da voz